Mãe 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 Se ela avorta Que coisa linda Que coisa louca Pois, a menos Peixinhos Adotando o mar Dois que as peixinhos Que na lei Na sua boca Dentro de nós Des braços Dois Aplausos da um de cem milhões Aplausos da pele de abração Lá da cem, lá da cem Abraços de peixinhos E calinhos, meu que é fim Eu vou acabar com esse negócio E você me percebe 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 E você me percebe